Música É um brasileiro, confesso, minha culpa é meu dever Você pôs de melodia, profita ou minha folia E de solidão Aqui é o fim do mundo 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 Pede a dança e vai dormir Entre cascadas, colmeiras, araçadas e bandaneiras Ao campo da juridinha Aqui meu pânico e glória Aqui meu laço e cadeia Conheço bem minha história Começa na lua cheia E termina antes do mundo Aqui é o fim 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 do mundo